Senhor presidente, senhores deputados, 2019 foi o ano em que o discurso oposicionista caiu por terra. Uma das coisas que a gente mais ouviu aqui nesse plenário e nas comissões foi de que, supostamente, os liberais e os conservadores promovem o genocídio da juventude negra. E justamente o que a gente viu nesse ano foi o contrário. A diminuição dos homicídios, a diminuição dos latrocínios, a diminuição dos estupros, a diminuição dos feminicídios, a diminuição de mortes de jovens, de negros, de pobres, de todas as classes sociais foi o que se observou nesse ano, infelizmente, com duas exceções, que são de dois estados governados pela oposição, o Rio Grande do Norte e a Bahia, que são estados que hoje lideram, de longe, as taxas tanto de feminicídio como de morte de jovens negros. Outro discurso que caiu por terra foi de que os liberais seriam supostamente defensores de banqueiros. Os juros nunca foram tão baixos e isso tem um significado muito grande. Os mais pobres nunca pagaram tão pouco do dinheiro dos seus impostos, do dinheiro do tesouro, para apagar a dívida que o governo tem com os bancos. É a primeira vez que os mais pobres pagam tão pouco do dinheiro público, do dinheiro suado do seu trabalho, para os bancos, em contraposição aos juros de 14,25% dos governos oposicionistas. A PEC do teto, que seria o apocalipse, que seria o fim do mundo, nós aprovamos ontem o orçamento com aumento de 5 bilhões no investimento em saúde, ou seja, o teto não impediu o aumento de um centavo de investimento em educação, saúde ou segurança. Pelo contrário, mesmo no momento de ajuste fiscal, este parlamento conseguiu aumentar as despesas com saúde e com educação. Em relação a um suposto ódio aos pobres também, que liberais e que conservadores teriam, foram esses mesmos liberais e conservadores que liberaram o FGTS para justamente aliviar as famílias nesse ano de dificuldade, que promoveram o 13º do Bolsa Família, que estão promovendo agora uma agenda social. E justamente esses parlamentares de oposição, em grande parte, em grande medida, votaram com aumento do destino do dinheiro público para campanhas eleitorais, em detrimento de áreas essenciais, como já citadas, saúde e educação. Outro ponto muito citado e muito batido aqui neste plenário foi a questão do diálogo. Nós demonstramos que sim, existe a direita republicana, democrática, que promove o diálogo, que promove a construção política. O parlamento é a casa do debate, é a casa em que você dialoga até com aqueles com quem você discorda diametralmente. E essa construção política foi feita aqui diversas vezes na reforma previdenciária, na aprovação, aliás, me antecedeu o deputado Augusto Coutinho na aprovação da nova lei 8666 das licitações, em diversas oportunidades, agora no saneamento também, relatado pelo deputado Geninho, foi dialogado com a oposição durante mais de seis meses com os governadores de oposição, critérios para que não houvesse obstrução e até houvesse votos da oposição para a gente aprovar o novo marco legal do saneamento e permitir que mais de 100 milhões de pessoas tivessem acesso ao saneamento básico. Porém, infelizmente, esse acordo foi descumprido pela oposição, mesmo com todas as concessões aos governadores dos partidos de oposição, houve obstrução e houve voto contrário ao marco do saneamento básico. Portanto, promovemos o diálogo e justamente aqueles que sempre disseram defender a democracia e o diálogo quebraram o acordo, quebraram a sua palavra e promoveram um radicalismo sem sentido e sem fundamento nenhum. Um outro ponto, uma outra narrativa muito poderosa utilizada pela oposição foi a questão da crítica aos parlamentares que votaram favoravelmente a reforma previdenciária, que eles seriam antipovo, que eles seriam antipobre. Hoje, todos os governadores de partidos de oposição já enviaram reformas previdenciárias para suas respectivas assembleias legislativas. Todos. Governadores do PT, do PCdoB, do PSB, inclusive de partidos que puniram os parlamentares que votaram a favor da reforma previdenciária, hoje os seus governadores mandaram todos as suas reformas previdenciárias para suas assembleias legislativas e, portanto, cai também por terra o discurso da oposição de que seria antipobre, antipovo para acabar com a aposentadoria dos mais velhos, para acabar com o funcionalismo público. Pelo contrário, quando a batata quente está no colo da oposição, quando eles são governo, quando eles têm as contas públicas para tratar, aí sim eles promovem ajuste fiscal, aí sim eles tentam promover uma responsabilidade nas contas públicas mandando reforma previdenciária. E para terminar o discurso no clima natalino e de ano novo, que todos os parlamentares de governo, oposição, independentes do centro, tenham um feliz Natal, um feliz ano novo, mesmo todos aqueles que, infelizmente, não contribuíram para o debate, apenas obstruíram, apenas fizeram oposição por oposição, que aproveitem todos os índices econômicos, de inflação, de retomada do emprego, aliás, que a reforma trabalhista já promoveu a retomada de 1 milhão e 100 mil empregos, muito criticada também a reforma trabalhista, os menores índices de latrocínio, de homicídio, de roubo, de furto, todos esses índices sejam aproveitados por todos os parlamentares e que no ano que vem eles pulem aí sete ondinhas, voltem com o espírito mais desarmado e mais pacífico e nos ajudem a aprovar ainda mais reformas para modernizar o país.